Olá, eu sou o pastor Mário Pozo, já estamos aqui no clima do Dia dos Namorados e eu quero mandar um grande beijo para o grande amor da minha vida, Bill Capone, que é a mulher que acende a minha alma. Você, ouvinte 92, você está esperando o que para participar da promoção do Dia dos Namorados? Faça como eu, declara o seu amor como uma esposa. Você está esperando o que? Declara o seu amor, rapaz, declara o seu amor, moça. Júnior, dia dos namorados, dia de namorado. Eu sou um eterno apaixonado, um eterno namorado. Eu tenho uma namorada, a Inara, que conquistou meu coração. Dia 10 a 92, a oportunidade de você conquistar sua metade do seu coração. Sem mais gente, da noite romântica, vai ser bom demais. Dia dos Namorados, 92 FM. Esse espaço aqui eu quero aproveitar e falar para você, Nayana, que te amo muito. Um beijão para você. Você pode fazer o mesmo, hein? Aproveita. Só a 92 faz isso para você. Tem um monte de gente falando aqui na sala. Pode te amar, pode te amar, pode te amar. DJ Aker Boy, DJ Donilo Boy, DJ Top Boy. Aí, galera, a gente está aqui para falar com vocês, fazer um convite especial. Porque, afinal de contas, não é porque você não tem namorado ou porque você não tem namorada, que você não vai participar no dia 10 de junho de um grande evento apaixonado. Com Henrique Serqueira e Fama. Elas serão duas sessões no Teatro Zenira Piqueni, lá na Faculdade Fama. Isso aí, gente, duas sessões. A primeira, às 19h30 e a segunda, às 19h30. Você pode participar, é claro. Sabe, não é porque você está sozinho, você de repente vai encontrar a pessoa ideal, aquele dia especial. A gente está aqui querendo incentivar você e gravar tudo isso e participar da promoção. Você participando da promoção, vai que você ganha. Você ganha um jantar romântico, você ganha ingressos, você ganha... Elas estão querendo pegar um aninho, você ganha camarim, vai visitar o Aninho, vai visitar a Pamela. Você ganha... Você vai ganhar muita coisa. Gente, não é porque você não tem namorado no dia dos namorados que você não vai para o show. Ó, no dia do índio, eu não vou ficar com o índio. No dia da árvore, se tem árvore, eu não preciso ficar com uma árvore. Então, vá lá e, quizás, você encontra até o seu amor, né? O grande amor dos namorados. Então, Rafaela, a gente está pedindo para você fazer o seu vídeo, usa sua criatividade, declara o seu amor para a sua amada e boa sorte, né?